Trago agora a sua mensagem, não só ao povo de São Bento, como ao público ouvinte, onde quer que sintonize os 970 da Difusora Rio Negro. Ouvinte Difusora, muito bom dia, mais uma vez. Dentro deste programa especial, isto é São Bento do Sul, a Cidade Música, ou a Cidade da Música, e, finalmente, queremos trazer, primeiramente para a sua saudação, o chefe do Poder Executivo, seu prefeito municipal, Sr. Ornitz Bollmann. Ouvintes da Rádio Difusora Rio Negro, e especialmente ao povo de São Bento do Sul, o meu cordial bom dia. Sr. Ornitz, que, aliás, já conhecido o nosso público ouvinte, o senhor pode continuar com a sua saudação. Estou às ordens para responder às perguntas que me forem formuladas no programa Isto é São Bento do Sul. Muito obrigado, Sr. Ornitz. Vou tratar de Srs. Bollmann, fica mais fácil para o tratamento. Sr. Bollmann, neste programa especial, vou direto às perguntas, porque, apesar de tudo, o nosso tempo é quase que escasso. Há pouco tempo, o senhor está à frente do Executivo de São Bento. Há problemas em, diríamos assim, há problemas em sua gestão, ou melhor, em sua administração? Esta é a primeira pergunta. Há muitas solicitações de todos os quadrantes do município, principalmente a questão das estradas. E já foi possível atender alguma coisa, alguma reivindicação nesse sentido? Já atendemos, em parte, dentro de um programa pré-elaborado e estudado em conjunto, numa reunião deste Poder Executivo e os agricultores desta região. Todos serão atendidos no decorrer do tempo, dentro do nosso programa de trabalho. Exato. E agora perguntaria, para a execução disso, certamente deve haver, ou não? Eu pergunto, há uma perfeita comunhão de pensamento entre Poderes Legislativo e Executivo para o cumprimento destes programas? Seis semanas são escassas, para uma resposta mais abalizada. Porém, eu já sinto uma certa oposição por parte de uma ala de vereadores, procurando assim dificultar-me o bom desempenho de minha administração. Mas tenho a consciência tranquila e uma promessa a mim mesmo, que caso eleito, tudo faria para o progresso e bem-estar do meu povo. Muito bem. Gostei dessa resposta, Sr. Ornitz. E na sequência eu perguntaria, quantos anos de administração ou gestão terá pela frente? Três anos apenas. Três anos apenas. Muito bem. E nesse curto espaço de tempo, a festa do Centenário de São Bento do Sul está programada, ainda cairá dentro da sua gestão? E se estiver, quais os programas elaborados? Sim, está. E muito me preocupa. Tanto é que já estamos planejando reuniões para a designação das respectivas comissões que irão estudar e elaborar os programas do Centenário. É, vai ser um problema meio duro esse mesmo, não é, Sr. Ornitz? Bem, ainda mais que o senhor apenas com três anos vai cair exatamente no fim do seu governo. No fim do governo, o próximo prefeito assumirá em janeiro de 1973 e o nosso Centenário será em setembro de 73. Ah, então é uma coisa. Então o senhor vai fazer para entregar mesmo, quase que na festa. Muito bem, Sr. Ornitz, eu perguntaria então agora, dentro do exposto desse quadro que o senhor acaba de nos apresentar, quais os maiores problemas, anseios, quais os maiores anseios ou quais as maiores aspirações de vossa senhoria dentro do seu curto espaço de governo? A educação em primeiro plano. Tanto é que há poucos dias fomos honrados com a visita de sua Excelência Secretária de Educação e Cultura, que nos deu o assentimento da construção de um colégio próximo ao Grupo Escolar Orestes Guimarães, que funcionará como curso normal e futuramente o científico, com base para os estudos superiores e para a instalação desse colégio. Já possuímos uma planta do imóvel que será submetida ao exame do Plameg e, consequentemente, a sua instalação, caso aprovado. E esse é um plano que o senhor tem, por exemplo, no setor educacional? Isso abordou um. Existem outros? Em segundo plano, a rede de abastecimento d'água, cujos trabalhos já em fase de conclusão, executados pela Fundação CESP, que esperamos, dentro de alguns meses, entregá-lo ao público. Nesta oportunidade, esperamos poder contar com a honrosa presença desta Rádio Rio Negro para assistir e divulgar esta nossa grande conquista. Temos certeza e podemos prometer de salvo, é claro, problemas de última hora ou circunstâncias que ninguém deseja, é que nós aqui não estaremos. Mas agora aprendemos o caminho da cidade-música e gostamos tanto daqui, admiramos tanto há já muitos anos, que podemos garantir que aqui estaremos, senhor Ornit Boma. E o terceiro plano prioritário do senhor? Em terceiro plano, o calçamento do centro da cidade, prevendo as ruas de maiores necessidades, obedecendo sempre o nosso programa de trabalho. E partiremos para o ensaibramento de todas as estradas do nosso interior, oferecendo assim maior tranquilidade e condições ao nosso colono, no transporte de seus produtos. Muito bem, senhor Ornit Boma, eu creio que este é um programa tripartite que o senhor elaborou e que abrange em suma todos os setores mais importantes. O resto virá dentro do programa de trabalho que o senhor já tem elaborado e que nós já estamos convivendo aqui nesse mês pela terceira vez. Estamos tão por dentro como se vereador fôssemos aqui desta terra. Portanto, nós sabemos. E agora eu creio que, para este programa, senhor Ornit Boma, nós gostaríamos que o senhor trouxesse a sua mensagem aos ouvintes da Rádio Difusora Rio Negro, ouvintes em geral, e muito especialmente aos munícipes que nós denominamos São Bentinos. Primeiramente, aos ouvintes da distância, venham conhecer São Bentinos do Sul, seu povo e as condições de trabalho e progresso que nós oferecemos. E ao meu povo de São Bentinos do Sul posso assegurar que, como filho desta terra elevado ao cargo de prefeito pelo voto livre e consciente, aqui estou com a maior tranquilidade e vontade de servir. Não me direi esforços para cumprir o meu mandato, realizando tudo aquilo que for possível para o progresso, desenvolvimento e bem-estar da coletividade. Em troca, só peço a este meu povo, que ama a sua terra, que é bom trabalhador e odeiro, que tenha confiança em nosso trabalho, nos auxiliando na conquista de nossos ideais, procurando-nos, quando tiver seus problemas e reivindicações, que nós o atenderemos de braços abertos, acatando sugestões, analisando seus pedidos, executando-os se forem justos. Muito importante isso. Do mais, peço ao Deus que me ilumine em meu trabalho, para que eu possa cumprir os meus deveres, para um porvir melhor para todos os meus sombentenses. E que Deus dê a cada um paz, amor, saúde e prosperidade, e a realização de todos os seus anseios e aspirações. São os meus votos e de toda a minha família. Muito obrigado, Sr. Pornitzit Bowman, Prefeito Municipal de São Bento do Sul.